Fala galera, beleza? MZ de volta galera com mais um vídeo De AIM Assalto 2 Que significa Assalto Aéreo Bom galera, vamos lá então Deixa eu pular essa parte aqui Nick Conjoc Snike Não sei o que significa isso Mas vamos lá então Bom, está jogando aqui na missão 8 Que é Greve profunda A gente está sobrevoendo sobre o mar Provavelmente a gente vai estar Atacando a força A força da marinha Não está atacando a marinha Olha os naves de guerra Me atacando Nice, que se não destruir um Aqui você não pode colonizar muito não Galera Você tem que Gastar no limite também Usar os mísseis mais poderosos Nos inimigos bem maiores E também mais fortes Poderosos e tudo mais Você tem que ficar bem ligado nisso Nice, conseguimos destruir ele em um Um jato Da marinha Viu, ia jogar um mísseis em cima de mim Parece que tem um mísseis anticontinental Toma Olha o submarino Bem da hora Olha, já mudou o meu poder de ataque Bem legal Droga Gastei um mísseis Já estou ali Não acertei um tiro Não sei se vocês repararam Nossa, aqui é vida É ficha, né Tipo ficha pra vida Tipo ficha de friperão Não tem que desviar do ataque inimigo Se não Bye, bye Ai, eu Ai, droga Me deixaram bem Bem estraçalhado Tá sendo um fumaça do Do meu motor Nice, galera Conseguimos chegar Vivos, né Na nossa base No ponto de encontro Já aumentou Pôs 35 Tomando um rank elite De ataque Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E valeu Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau